Música Estamos de volta com você hoje falando sobre o tema Fruto do Espírito Santo E hoje vamos falar sobre um fruto muito lindo Todos são tremendos Todos são imprescindíveis na nossa vida Os dons, nem todos eles Nós evidenciamos Nem todos eles nós exercemos Muitas pessoas tem o dom de cura Mas não tem o dom de profecia Alguns tem o dom de discernimento Mas não tem o dom, um outro dom Não são todos que você talvez venha manifestar Venha ter na sua vida Mas o fruto é diferente O fruto é necessário, todos eles Por isso que a Bíblia quando refere-se aos nove Que são distintos Fala o fruto Porque todos eles significa que você já tem É o pacote, não tem só um Eu escolho o amor, mas não quero paciência Não é por aí Temos que ter e deixar o Espírito Santo Permitir que eles sejam desenvolvidos na nossa vida E hoje vamos falar sobre a importância De estar permitindo o Espírito Santo Desenvolver a benignidade do Espírito Santo Que é o fruto dele sendo desenvolvido em nós Vamos estudar esse fruto E entender que ele se parece muito com o fruto chamado bondade E a benignidade também se parece muito, se confunde um pouco com outro fruto chamado mansidão E claro, são outros frutos também que nós precisamos ter na nossa vida Então a benignidade, em alguns momentos, ela vai parecer muito com a mansidão e com a bondade O pastor evangelista Billy Graham, que é um homem de Deus Ele faz uma definição Ele define aqui a palavra benignidade Ele fala assim É a forma, é a maneira dócil Benignidade é a maneira amável É a maneira dócil É a maneira suave de lidar com as pessoas Olha que lindo Quem não gosta de alguém que fala com você de uma maneira suave De uma maneira amável De uma maneira dócil Então isso caracteriza-se a benignidade É essa maneira bondosa, amável De tratar as pessoas De considerá-las De respeitá-las De saber que elas têm ali a sua personalidade Têm a sua maneira de ver as coisas Mas mesmo assim você não concordando com a maneira que elas pensam Ou concordando com a maneira como elas agem Você pode ainda conseguir tratá-las com doçura Com uma maneira branda Interessante, né? Essa descrição e essa definição que se descreve a benignidade Como todos os outros frutos A benignidade é demonstrável Nós demonstramos Ela é algo que nós demonstramos através das nossas atitudes Através das nossas maneiras Através do nosso agir Das nossas ações Assim como a gente demonstra paciência Demonstramos amor Demonstramos alegria Essa virtude também Ela é ativa Ela é demonstrada pelas nossas ações A mansidão Ela é um pouco diferente Porque nós falamos que mansidão e benignidade se parecem A mansidão é mais um fruto Que podemos dizer que ela é a maneira como você responde A maneira como você age quando alguém te fere Quando alguém te critica O manso tem uma atitude É uma atitude de muitas vezes De como que ele age Quando alguém o persegue Interessante isso Mas ambos se parecem A benignidade Ela tem uma ilustração muito interessante aqui Quando eu li sobre esse assunto E li nesse livro E o autor descreve Ele faz uma descrição muito bonita De como uma pessoa benigna trata a outra Como é que eu vou tratar o meu próximo? Ele coloca aqui essa ilustração Ele fala o seguinte É o reconhecimento que a personalidade humana é valiosa e frágil Você é benigno e trata alguém com benignidade? Porque você valoriza aquela pessoa E você valoriza ela e trata ela como algo que tem valor Por exemplo Aí ele usa o exemplo Quando você vai carregar Uma caixa E dentro desta caixa Tem uma dúzia de copos de cristal São taças de cristal São cristais Como é que você vai manusear esta caixa? Você vai jogá-la? Você vai colocá-la com força sobre a mesa? Você vai empurrar ela? Você vai dar, sabe? Puxar com o braço Deixar cair Jogar De jeito nenhum Você vai manusear aquele cristal Como algo muito frágil Delicado Você vai pegar naquilo com o maior cuidado E aí o autor Fala o seguinte A benignidade É esse reconhecimento De que a alma humana é frágil De que as pessoas são valiosas Muitas vezes Nós tratamos coisas Com tanto cuidado e esmero Mas na hora de tratar o coração De um ser humano De uma pessoa Que nós amamos Nós somos tão indelicados Somos grossos Somos impacientes Não somos benignos Tratamos de qualquer maneira Aquela pessoa que tem muito mais valor Que tem muito mais Que é muito mais frágil Do que um objeto Do que uma coisa Que não tem Esse valor A pessoa Parou para pensar nisso? Então ele fala aqui Que a benignidade É a maneira Como eu Trato A maneira Como eu Valorizo A maneira Como eu Evidencio E muitas pessoas Têm uma ideia equivocada Errada E pensam assim Ah Aquela pessoa É boazinha Ela é tão mansa Ela é tão Tadinha Ela é tão fraca Não se iluda Mansidão Benignidade Não nasce da fraqueza Mansidão E propriamente hoje Benignidade É algo É um fruto Que nasce da força Vou dizer algo para você aqui Deus É forte Deus É poderoso Deus É manso Deus É forte Deus É poderoso Deus É benigno Então não é um atributo Não é um fruto Não é uma virtude Que nasce De um coitadinho Fraquinho Não Nasce de uma pessoa Que é forte O benigno É forte O manso É alguém forte Está entendendo? Porque é o caráter De Deus O amor Quem ama É forte Tem que ter força E aqui Até fala A alegria do Senhor É a nossa força Então a mesma coisa Que a benignidade Não fica olhando Ah coitadinho Ele é bonzinho Não Alguém que valoriza Alguém que trata você Com amor Que te considera Que trata você Como se fosse Uma tarta de cristal Que te valoriza Que trata você Como algo tão especial É alguém forte Vejamos isso Na Bíblia Em Isaías No capítulo 40 Você vai ver Dois versículos Que falam sobre Deus E é tão interessante Que o primeiro versículo Descreve a força de Deus Mas de um Deus benigno Mas o segundo versículo Descreve o carinho de Deus A benignidade de Deus De um Deus forte também Olha o que diz Olha o que diz Isaías 40 Versículo 11 Diz assim O versículo 10 Perdão É 10 e 11 Isaías 40 Eis que o Senhor Deus Virá com poder E o seu braço Dominará Eis que o seu galardão Está com ele E diante dele A sua recompensa Aqui você vê Deus Forte Aqui você vê Deus Com poder Dominará Aquele que domina Mas o próximo versículo Descreve esse mesmo Deus E olha a descrição No versículo 11 Esse Deus Como um pastor Ele vai apacentar O seu rebanho Como um pastor Esse Deus Que tem poder Que domina Ele além de ser um pastor Que apacenta o seu rebanho Entre os braços dele Ele vai recolher Essas ovelhinhas Esses cordeirinhos E levará eles No seio Aqui As que amamentam Ele guiará Mansamente Palavra mansidão Que também parece com Benignidade Aí você olha Mas ele não é dominador? Ele não é Deus forte? Que vai dar recompensa? Sim, mas como um pastor Ele pega os seus cordeirinhos No seu seio Aqui pertinho dele Não é lá no pé não Ele traz pra si E cuida E aqueles que amamentam Aqueles que são Mais fraquinhos Que quem sabe são Os novos na fé Aquelas ovelhinhas Que estão dando trabalho Que não conhecem a Bíblia Que estão tendo dificuldade De entender Deus pega aquele novo Convertido Aquela ovelhinha E ele coloca Mansamente Ele guia Isso É ser benigno Esse é o caráter Do nosso Deus Ternura O mesmo Deus Que é forte É terno O mesmo Deus Que tem poder Ele é Terno Tem ternura Tem benignidade Ele é bondoso Não é tremendo isso? Esse é o nosso Deus E é esse fruto Que ele quer desenvolver Em você E muitas vezes Eu e você Somos grossos Somos impacientes Não tem nada De ternura Como a gente fala Destratando as pessoas Em vez de tratá-las Com amor Como um pacote Tão frágil Como essa caixa Que eu falei De cristal Pense nessa comparação Deixe o Espírito Santo Trabalhar Como ele está Trabalhando aqui No meu coração Hoje Com esta palavra Vamos ver um pouco agora A benignidade De Cristo Cristo é benigno O apóstolo Paulo Sempre falava isso Aos crentes De Coríntios Os Coríntios Ele falava aqui Na epístola dele Na segunda epístola Capítulo 10 Ele fala Eu Eu mesmo Paulo Os rogo Os rogo como? Pela mansidão E benignidade De Cristo Eu falo em nome dele Da mansidão dele Da benignidade dele Eu vos peço Que vocês obedeçam Que vocês sejam transformados Que vocês busquem Deus Através da benignidade Demonstrada Por ele Mateus capítulo 11 Versículo 29 Fala Jesus diz Vem de a mim Vem pra mim Você que está cansado Oprimido Eu vou te dar descanso Vou tomar sobre vós O meu jugo Porque ele é leve E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E achareis descanso Para a vossa alma Em algumas versões da Bíblia A palavra descanso Ela também é comparada Com benignidade Por quê? Porque quando nós estamos Diante de um Deus benigno Nós nos descansamos Quando nós estamos Diante de um Deus Que é bom Amoroso Que ele sempre é Benigno Isso coloca a nossa alma Já num sentimento De descanso E é assim Que é o efeito Da benignidade Olha o que diz aqui As pessoas se sentem bem Sentem descanso na alma Se sentem à vontade Na presença de Jesus Que é verdadeiramente benigno E é assim que Jesus quer Que nós sejamos Que as pessoas Quando estão com a gente Se sintam à vontade Se sintam confortáveis Se sintam bem Na nossa presença O benigno Sempre vai fazer As pessoas se sentirem bem Nunca vai se sentir Sabe? Humilhado Porque ele é altivo Porque ele é perfeito Porque ele corrige Porque ele é bravo Não, ele é benigno O benigno tem essa capacidade De deixar as pessoas Bem à vontade As pessoas se sentem bem Na presença dele Porque ele é bondoso Ele é benigno Ele é paciente Olha como que os frutos Um entram no outro, né? Ele é manso E o benigno então Ele não tem aquela atitude De argumentar De dizer Estou sempre certo Aquela atitude Encrenqueira Briguenta Cheia de razão Uma atitude, sabe? De dizer, sabe? Eu É do meu jeito Então não é de jeito nenhum Isso não é ser benigno Isso não é respeitar Honrar O sentimento Do teu próximo Então vamos entender hoje Que Temos que fazer um esforço Para sermos benignos Porque nós temos um temperamento Temos uma vontade Temos uma personalidade E as pessoas E as pessoas Porque a gente também Está se relacionando Também tem uma personalidade Também tem um temperamento Também tem uma vontade Também tem uma disposição Que nós temos que entender Que nós temos que valorizar Tratar bem Ser benignos Ser amáveis Com pessoas que não pensam como a gente Que não agem como a gente Que não amam como a gente Que não entendem a gente Que falam mal da gente Que criticam a gente Que não concordam com a gente Porque é fácil ser benigno E amável E manso Com alguém que é igual a gente Que pensa como eu Que gosta das coisas que eu gosto Que gosta de mim Que me agrada Ah, eu sou benigno Mas a benignidade não é só Nesses momentos Com pessoas que pensam como a gente Com pessoas que andam como a gente É fácil, né? Ser bom para quem é bom Mas a benignidade deve ser evidenciada Com pessoas que não nos perdoam Com pessoas que não pedem perdão para nós Porque é fácil perdoar Quando alguém fala Poxa vida, me perdoa Eu errei Mas não é tão fácil Perdoar alguém Que nunca te pediu perdão Pela grosseria Pelo erro Pela maldade Que ele cometeu contra você E contra mim Aí parece que é mais difícil Ser benigno Paciente Bom Perdoador Porque aquela pessoa me feriu E nem me pediu perdão E nem parece que está arrependido E ainda é grosso E ainda é ruim Por isso que ele é um caráter divino Eu tenho que estar conectada Nesse Deus divino No Espírito Santo Em Cristo Para que essa virtude Faça parte De mim Da minha essência Do meu caráter A benignidade Do Espírito Santo Sendo trabalhada Desenvolvida Em mim E muitas vezes Ela não vai ser desenvolvida Quando está tudo bem Quando está todo mundo bonzinho Quando está todo um benigno Todo mundo Oba, oba Uma benção Muitas vezes Ela deve ser evidenciada em mim Quando não está tudo bem Quando as pessoas Não estão me tratando bem Quando não há Essa paz E esse ambiente Profício Para ele ser Evidenciado Por isso que o fruto Muitas vezes É forjado Em momentos Difíceis Em situações Com pessoas Difíceis Eu difícil Eu vou ser difícil Porque a gente só gosta De dizer que os outros São difíceis Mas nós também somos Nós também somos Complicadinhos Encrenqueiros também Nós também somos Não somos fáceis Nós temos que entender Que nós também Não somos Como diz uma pessoa Muito querida minha Aquela Coca-Cola toda Nós temos que entender isso Então a benignidade Ela é algo Que nós precisamos Refletir E entender Que ela vem de Cristo Na minha vida Mas ela vem também Eu tenho que me esforçar A fazer O bem Amém Aqui também Para nós Tem um pensamento Bíblico De como também A benignidade Agia Como Cristo Era benigno Na vida dele Mateus 12 Está citando Uma passagem Lá De Isaías 42 Quando Jesus Está sendo descrito Ali Pelos discípulos Ele fala Olha Ele vem Mas esse Cristo Que vem Ele é muito bom Ele é muito benigno Porque ele não esmagará A cana Que já está quebrada E não vai apagar Aquela torcidinha Que está fumegando Isso que é uma referência As pessoas feridas Essa cana quebrada Esse pavio Que fomega É uma referência As pessoas Feridas Pessoas quebradas Pessoas que estão Com o coração Mal Que estão tristes Que estão para baixo Que estão se sentindo A última das últimas Jesus não vai fazê-las Mais feridas E mais Sabe Pisar mais nelas Está falando Se ela está quebrada Vai quebrar mais Não Ele não vai já quebrar Aquela cana que está quebrada E nem Sabe que ele é a pessoa Que já está o último Último Aquela velhinha Você vem lá E você acaba com ela Jesus não acaba com a pessoa Que já está nas últimas Ele não vai acabar Ele vai restaurar Aquela pessoa Porque ele é benigno Ele dá valor Aquela pessoa Ela pode estar caída Na sarjeta E o mundo Vem e fala Não tem valor nenhum Coitado Miserável Deus não vê assim Os olhos do Espírito Santo Você vai dar chance Não Ele pode ser Uma pessoa Restituída Em família Trabalhando Empregado Agindo Em sociedade Porque está ali caído Está cheirando crack Ele está ali com a vida perdida Mas Deus não quebra A cana quebrada E nem aquele pavio Que fomega Ele restaura Ele corre atrás Porque ele é um Deus Bom Benigno Misericordioso Bondoso Jesus é assim E nós estamos prontos Para tirar a pedra Para já falar Ia vai acabar Vai morrer Vai ter overdose Vai estar nas drogas Vai estar na bebida Mas essa referência É para pessoas Feridas Espiritualmente fracas Oprimidas E Jesus é gentil Com elas Ele é benigno Com elas Ele é amado Com elas Ele é brando Com elas Ele é doce Com elas Ele é suave Ele é bom Ele não as condena Porque ele tem mão forte Ele é poderoso Podia esmagar elas Mas em vez disso Ele as trata Com benignidade E ele quer esse caráter Em nós Porque nós somos A extensão de Cristo Aqui em Manaus Aí em Belém Aonde chega essa palavra Você é esta pessoa Que reflete a benignidade De Cristo Para aqueles que mais precisam De benignidade De bondade Oh, Jesus está falando Muito comigo hoje E falando com você Porque não adianta Você ter um piquenique Com Deus Eu estou cheia de dons Eu tenho Deus E se você não é benigno Não adianta nada É como fala ali Em 1 Coríntios 13 Se eu queimar meu corpo E falar em mistérios E ter todos os dons Mas não tiver amor De nada adianta Se eu sou aquele crente Que profetizo Que prego Mas não sou benigno De nada adianta E isso vai para pessoas Que são líderes Na casa do Senhor Que são diáconos Diaconisas Pastora Para todos nós Não adianta Sabe Profetizar Pregar E não é bondosa Benigna Para os discípulos Para as pessoas Não adianta A tua salvação Não é genuína Porque o fruto Diz quem você é E o fruto É bondade Amor Benignidade Paciência Alegria Paz Mansidão Temperança Fidelidade Disposto Disposto A levantar Amém Esse é o Deus Que nós servimos Eu não sei se eu tenho mais um próximo bloco Tenho ainda né Eu vou falar no próximo bloco agora Sobre um outro aspecto aqui Da benignidade De Cristo Evidenciada Evidenciada na vida Daqueles que pregam Cristo O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo era um homem muito forte Eu não conheço ele Nunca conheci né Mas pelo que a gente vê Da maneira como ele escreve Positivo Um homem Que Fundou igrejas Em viagens missionárias Um homem Sabe Muito maduro Muito positivo Muito forte Mas ele sempre falava aqui Sobre a questão De como ele tratava as pessoas Você vai ver aqui A benignidade na vida dele E é isso que eu quero na minha E é isso que a gente vai falar no próximo bloco Tá bom A gente vai agora Rapidamente Para o intervalo Estamos falando hoje Sobre o fruto chamado Benignidade E nós vamos voltar Falando sobre ele Daqui a pouco mais Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim